No dia 13 de maio é comemorado o dia de denúncia e luta contra o racismo. Em Divinópolis será realizado um debate na escola estadual Antônio da Costa Pereira, no bairro Nações. E é sobre isso que eu converso com a organizadora deste evento, a Maria Catarina Labore. Catarina, explica pra gente qual a importância, qual a proposta também de realizar esse debate, não só agora, né Catarina, que é o dia nacional, mas também o ano todo. É verdade, é uma briga que a gente tem, que é uma temática que precisa ser muito melhor trabalhada nas grades curriculares, e não são. Eu, com essa luta há mais de 15 anos, nas escolas, porque eu acho que esse divisor ético e racial hoje colocado na sociedade, sem dúvida, é a educação, é a maior impulsionadora disso. Então, isso não é novo, esse debate na escola estadual Antônio da Costa Pereira, bairro Nações, ele tem esse objetivo, não só do debate, de uma roda de conversa, mas que ali, junto com a comunidade escolar, nós possamos sair com ações concretas, inclusive pra estar enviando pra Secretaria do Estado da Educação. Então, será um longo debate, começando às 8 horas, com prazo pra terminar às 11 horas, e ali vamos continuar formatando essa questão. Quero chamar a atenção das escolas privadas, a questão do racismo é pauta nacional, é pauta na grade da Lei 10.669, é realmente muito difícil chegar até as redes privadas. Então, se a gente não discutir a questão do racismo com o negro, aluno negro e não negro, de todos os seus segmentos da história, nós não vamos jamais continuar a luta pelo pensamento abolicionista. Muito obrigada pelas informações, Catarina. Nayara Lopes para a TV Candidece.